Boa tarde, o governo agora já está no ar. Um reforço no caixa de escolas de todo o país deve garantir a alimentação das crianças durante a pandemia e também a aquisição de produtos de higiene para preparar o retorno às aulas com segurança. Mais de 721 milhões de reais foram encaminhados para 105 mil escolas públicas do país por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Os recursos são para que as instituições se abasteçam de material de higiene e limpeza, como álcool em gel, sabonete líquido e água sanitária, para que a volta às aulas ocorra no ambiente com baixa capacidade de contaminação pela Covid-19. Para receber o dinheiro é preciso estar com os dados cadastrais atualizados no sistema e não possuir pendências na prestação de contas de anos anteriores. A meta do governo é que todas as 138 mil escolas do país sejam contempladas com esses recursos. Ainda temos possibilidade de chegar a 900 milhões de reais para repassar para todas as escolas, as 138 mil escolas do Brasil inteiro. Quase 7 milhões de testes para diagnosticar o novo coronavírus já foram distribuídos pelo Ministério da Saúde. Olha, para ser mais exata, foram distribuídos 6,9 milhões de testes aos estados. A maioria testes rápidos, que somam 4,7 milhões. A medida faz parte da estratégia Diagnosticar para Cuidar, criada pelo Ministério da Saúde para atender 22% da população. E para reforçar o SUS, também houve o aumento de leitos de UTI para coronavírus. São mais 458, 423 para adultos e 35 UTIs pediátricas. E falando em equipamentos de proteção individual, para garantir a segurança dos profissionais que atuam na linha de frente, o Ministério da Saúde distribuiu 83 milhões de máscaras, luvas e aventais para todo o país. Esta foi a oitava etapa de distribuição desses materiais desde o início da pandemia. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto